E quando ela passou, doida eu tive que ir lá ver Sua oreza, ela tipo ela me chamando falava Toda pra me proteger, e quando ela parou Eu tive que olhar naquela hora, passava um filme na minha cabeça Eu não queria jamais dessa minha vida, vira que cê fosse embora Então eu falei, moça, espera o sol vai nascer E eu vou tá lá pra fazer tudo que você pedir, má Rari, Rari, Gold, Power, Porsche, Pose, Vivara Então para, que se o destino for incerto, eu vou tá lá com você Mas se eu pedir, má, você também tem que tá Calma que eu vou quitar, cata aquele que tá, pá Cata aquele lá, cê acredita? Eu lembro da cena descendo a 170 por hora Pequena cevinha, mas eu preferi nem ligar Fugi dos problemas, fugi das responsas que eu tinha Bloqueia, e agora eu lamento no verso O que possa é me ouvir, entender e voltar Seus olhos são verdes, são tão verdes, quanto é verde que é nóis fuma Seus olhos focados, me pedindo, tá querendo o que? Não dá Ela pede, me falando, quiserem se calando e nunca Seus olhos focados, me pedindo, tá querendo o que? Não dá Ela pede, me falando, quiserem se calando, vem nunca Seus olhos focados, me pedindo, tá querendo o que? E quem dera tá bem, mas sem ela merda Não tem ideia, nem sei o que espera dela Virei mais que um refém, se bem que era uma vez Lembrei que era o começo, que eu dei brecha e trela Como é difícil, rap quero vício Não é que agora é ela, eu nem sei se eu quero isso Nunca vi novela e hoje eu vivo perto disso Me sinto até um lixo, mas bom era o início Eu sei que no fim vale o que ela inspirou Ela sabe da verdade, esse que é o perigo Tenho mastiette, mas não é meu tipo Porque eu não faço rap com a ser sexy, moço Se não, tinha perdido a noção Se eu não segui o coração, eu sei que eu vou tá fudido Eu não duvido que não, a gente só se complica E quando brinca é em vão Se você respeita minha rima, então te fiz mais um som Seus olhos são verdes, são tão verdes Quanto é verde que nós fuma Seus olhos focados, me pedindo, tá querendo o que? Não dá Ela pede, me falando, me sede, me calando, vem nunca Seus olhos são verdes, são tão verdes Quanto é verde que nós fuma Seus olhos focados, me pedindo, tá querendo o que? Não dá Ela pede, me falando, me sede, me calando, vem nunca Vem nunca, vem nunca Vem nunca, vem, 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 vem Tchau.